Oi pessoal, tudo beleza? Aqui está o Pedrago, opa... Estamos aqui para mais um gameplay de Super Mario Maker Eu demorei um pouco para teserpar o canal novamente, mas voltamos aqui com ele E hoje eu vou fazer fases de inscritos, novamente, com facecam Eu vou fazer umas que eu não fiz pela primeira vez, eu até guardei inclusive algumas Vamos ver se o FFGamer fez mais alguma Voltei com parkour Bombas e fantasmas loucos Vamos fazer bombas e os fantasmas loucos Taxa de Clear Rate é de 63.15, 24% de 38% Não parece ser muito difícil Não parece, não joguei ainda Vamos ver Oh, já começa bem, gostei Oh, que lindo Não pode morrer, né? Não, imagina, pode sim Que eu morro Mas ok, vamos lá Ui! Cada sala é um desafio, é isso? Opa Ai, aquilo da mãe Você é do mal? Ou você é do bem? Você é do bem? Você é tão do bem, mano Te amo O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Por favor! Calma aí, a nuvenzinha dele vai acabar Obrigada E se eu acabasse, mano? Ah Legal Foi fácil Vamos fazer mais outro Beleza, tá aí Completei E voltei com o parkour O que seria isso? Parkour que é, né? Ah, eu não sei se vocês perceberam Mas eu tô com a banhinha do Mario Que bonitinho Ah, caramba Mentira que você fez isso comigo Aí eu vou lá Perco o meu capacete Vai ser atrelagem Observe Ah, não foi O que você prefere? Um capacete? Ou um peixe? Ai, meu Deus Não, eu ia falar mentira Um capacete ou um cogumelo, tá? Ou um cogumelo Meu Deus Ah, não Cara Para É isso Ah, filho da mãe Ah, filho da mãe Ah, não Irmão Martelo É muito apelão, cara Agora A gente vem simplesmente aqui Pega só o cogumelo Irmão Martelo O Maguinho O que mais falta, cara? Não Oi Completei, 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 completei Essa voz tá bem apelona Mano, pra mim O irmão Martelo É o pior inimigo do Mario Por quê? Ele joga o martelo Mas ele joga o martelo Tipo quando você vai vir E essa moto aqui Está atrapalhando Meu vídeo Vamos ver a do Marco Antônio Como é que está Ghost Ghost House Do JP Dragon Super Mario World As Aventuras de Alien Nossa, mano Tem um monte aqui Eu acho que eu não fiz em vídeo ainda Para o JP Dragon Parte 3, né? Eu já fiz Não, acho que eu já fiz Muito difícil Eu já fiz essa Mas eu vou fazer Mesmo assim Porque eu não lembro Como ela é Tipo, tá ligado? Você joga a fase Mas eu não lembro Como ela é Eita, pelga Que isso? Sai Ui Ui Tô nem aí 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 Yoshi, vem aqui Ia morrer Eu não lembro Como é que é a fase Ai Yoshi Vai se ferrar Não, por favor Não, por favor Ah, dois estrelinhos Já, ok Start over É bem difícil Não Não, não, não Toma, babacas Ganhei Ih, para o JP Dragon Parte 4 Eu não joguei Absolutamente nada Dela Pelo visto Para o JP Dragon Parte 4 Como é que é Esse triaco Para cá É isso aqui Yoshi Obrigado Lakitus Ah, tá bom Prefiro uma Uma Não vendo que um Yoshi Ah, tem mais coisa aqui Hein Achei Achei O que é isso Onde é que é para eu ir Eu aparentemente Não sei Oh, muito de vida Esse caminho É um labirinto Quer dizer O que vocês jogam? Oh, muito devido Que lindos Muito obrigado E nós Completamos a fase Ei Da hora Marco Antonio Muito bom Não sei o tempão E morreu Hashtag Didi Vamos lá Não sei por que eu estou Com tão Precoceiro aqui Hoje Onde é que é Peraí Eu quero ativar os comentários Porque as vezes tem uma dica O cara quis dizer Tipo Aqui Entendeu Senhor Marco Antonio Eu não levei dano Que milagre Você tem pão E morreu Não Esse aqui for o final Ah Tá bem Eu já ia chorar Ah não Cara Vou chorar Que felicidade E amor No coração Conseguimos Bem legal 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 Que dia legal Ai Soma Nossa Mano O cara recebeu Comentário Em inglês Muito bom Nick Frota Vamos ver as aventuras De Link Hum Como é que vai ser Essa fase Peraí Vamos ver se não tem nada Secreto Que vai que as vezes Tem Ou não Ou sei lá Vai saber Eu to me transformando Em quem Ai que filho da mãe Basicamente no link Ou no link Ou no link Normal No link Oi Meu Deus do céu Me dê uma Por favor E tchauzinho 3 Junior Balsers Meu Deus Nossa que trilagem boa Marco Antônio O cara vai achar Ah já vou ganhar a fase Tá nem aí Nem me mexer Ai vai lá esse ferro Muito boa Beleza Agora tem mais duas Aqui Vamos ver se eu consigo fazer Vou desenhar um vídeo só Speedrun Vambora 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 Eu to lembrado Dessa parte Do Super Mario World Ai eu to lembrado Ai meu Deus Ai eu lembro Eu lembro Isso aqui é o meu Tem mais uma E isso aqui é o meu Eu quero Não Me dá Tchauzinho Oh Opa Aqui é automático Ou o que Parece que é automático É automático Ah, caralho Que da hora Ele simulou o Super Mario World O Super Mario World Do Modemaker, muito boa God House Do JP Dragon Hum, como é que é Como é que é Oh, já tem um Lakito aqui Ele é do bem Geralmente ele é do bem Hoje não, hoje não, hoje não Vai rolar, oh não, não, não E hoje não rolou Seu filho da mãe A gente vem aqui Pegar um Yashinho Com alguma elisa que não Vamos trelados, pega uma nuvem E vem pra cima O que tem aqui em cima Eu não sei Vai, pega o Yash, por favor Calma, no timing No timing Obrigado Filha da mãe Tinha mais coisa pra lá Isso O que? Mais rincana? Tá, fácil de pegar Tá, tá Tá na paz por enquanto Eu não vou sem meu Yash Seus Seus Cadê o meu Yashinho? Eu sei lá Se eu tô aqui O final da fase O que que adianta, né? Tá aí, consegui Mario Player Muito boa Gostei demais Marco Antônio Inclusive vou deixar mais uma estrelinha aqui E um comentário, né? Porque Ghost House do JP Drago Estrelinho E Tá lá Muito boa A hashtag ficou louco Bom galera Então concluímos aqui Mais um gameplay De Super Mario Maker Espero que tenham gostado do vídeo Avaliem, curta E compartilhe Não deixe de dar seu like Porque isso é extremamente importante pra mim Falou? Então é isso galera Valeu Obrigado 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 Obrigado